Olá, meus amores! E é tudo bom com vocês? Eu estou aqui na luta tentando aprender como é que eu boto esse troço na cabeça. Porém, eu vou ter que gravar o vídeo como se eu fosse apanhar feijão, porque eu não consegui fazer de outro modo. Já tentei, mas eu achei que ficava feio. Aí eu olho na cabeça do povo, tava feito do mesmo jeito, porém tá bonito. Eu, o que é que eu vou fazer hoje? Como vocês viram aí no título, vou arrumar o meu quarto da bagunça. Por quê? Eu fui viajar, eu ia gravar um vlog lá pra vocês, mas só que eu não tive realmente tempo, que ainda não deixou. Eu não gostei disso. Mas enfim, eu ia gravar um vlog, mas não deu certo. Aí, tô com toda a minha maquiagem, tudo dentro da maleta, tudo bagunçado, daqui a uns abrindo, daqui a uns abrindo, daqui a uns abrindo, daqui a uns abrindo, daqui a uns abrindo. Limpação! Ontem não sei como nem por que caiu. O, o, a cortina, né? Mas enfim, é uma bagunça. Eu vou pra você que ela tentei acordar. E nisso, eu vou mostrar pra vocês, né? Que já que eu tô devendo vídeo, não tem nada, né? Porque eu não gravei vídeo recentemente. E muito, 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 muito obrigada a vocês. Muito obrigada a vocês, muito obrigada a vocês, muito obrigada. Estamos com mais de 100 inscritos. Nossa, eu pensei que nunca ia chegar a esse dia, mas enfim. Muito obrigada a vocês. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Tô muito feliz. 105 inscritos, pra mim, é um sonho. É porque eu achei que não iria ter um inscrito no canal. Mas enfim. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, vamos embora pro vídeo. Porque eu estou muito... Seguei. Mas enfim, olha só a bagunça. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Gente, eu não tenho softbox. Então, eu improviso. Vou mostrar pra vocês a... Que ira. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. A minha softbox. Comprei ela. Ela foi quase 70 reais, se eu não me engano. Mas ela é muito boa, viu? Muito boa. Eu gosto. Então, meu espelho novo. Olha quem tá ali. Não pode ver um batom. Olha só a bagunça. Bagunça, bagunçadinha. Pronto. Você já sabe o que é o quarto das meninas. Eu não posso mexer de cor. Bom, vamos mexer de cor. Mas quando trouxermos o quarto das meninas de volta pra cá, tá? Mas enfim. Vamos lá pro que interessa, tá bom? Eu vou começar a organizar isso aqui. Muita coisa pra fazer. E eu tô estudando pro Enem. Pro vestibular. Mas enfim. Só consigo estudar se a casa estiver arrumada. Triste, né? Vamos embora. Vou passar aqui os ex-papetro. Dá a bagunça. Já começou ela? Tá de batom dela. Bora, vamos passar batom aqui. Olha. Olha a boca. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto